Boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui em mais um dos nossos seminários do SES. Este já é o segundo em que participo esta semana. Começámos também numa outra série de seminários, os seminários desconfinados, sobre a incidência da pandemia para a sociedade, para as ciências sociais e até para o SES. E hoje vamos tratar o tema da ciência em tempo da pandemia. E, portanto, o tema das ciências também nos é muito importante neste momento, no SES, obviamente. Temos feito uma reflexão muito aprofundada no SES ao longo dos anos sobre esta matéria. Eu e todos os meus colegas que me acompanham. Neste momento temos entre nós o professor Charbel, que é professor na Universidade Federal da Bahia e é nosso pós-doutorando neste momento aqui em Coimbra, que acolhemos com muito gosto. E, portanto, nós resolvemos, isto é também um seminário do Grupo de Trabalho das Epistemologias do Sul, ou seja, todos se lembram que nós tivemos um projeto de pesquisa aqui no SES, que foi o projeto Alice, resolve as epistemologias do Sul. O projeto foi concluído com todo o êxito, penso eu, os livros continuam a sair, e transformamos esse projeto agora num programa, e, portanto, numa área temática do SES, como há outras, como o Gender Workshop, como o EcoSol, e, portanto, agora também temos esta área temática que chamamos Alice Epistemologias do Sul, portanto, o Alice, para que as pessoas se recordem de onde vimos, e as Epistemologias do Sul, que é realmente a nossa orientação epistemológica neste grupo. E, portanto, este seminário que hoje vai ocorrer, é um seminário que está incluído, portanto, no Alice Epistemologias do Sul, e vamos proceder da seguinte forma, a dialógica, como temos feito já noutros seminários, alguns se recordarão, que fizemos sempre com alguém do programa ou da coordenação do Alice Epistemologias do Sul, e outro ou outra investigadora, mais jovem, mais velha, que nos visita, que é estudante, que é, colega, assim vamos criando diálogos sobre as diferentes perspectivas. Obviamente que não é preciso que as pessoas que nós convidamos se sintam identificadas com as Epistemologias do Sul, nem isso é uma questão, nem isso é uma palavra que nos interessa muito enquanto palavra, interessa-nos antes como conceito epistemológico do saber e do conhecimento nos termos contemporâneos, mas ele em si mesmo é bastante amplo. Portanto, hoje o diálogo é este, nós vamos ter, o professor Charbel vai fazer uma primeira intervenção de 20 minutos, ao qual se seguirá também a minha intervenção, portanto, eu dou a palavra ao Charbel, não é preciso grandes introduções nem nada, somos multifromais nisto, e portanto, o Charbel vai dar início à sua intervenção e tem, portanto, 20 minutos. Bem-vindo, Charbel, é um gosto enorme ter-te aqui connosco, portanto, a palavra é tua. Muito obrigado, professor Boaventura, muito obrigado ao CES, é uma alegria imensa estar aqui. Bem, eu tomei uma opção de ler um texto para me manter no tempo, porque eu sou meio ruim de me manter no tempo, então vou começar e depois passamos a nossa conversa. Tem sido visto como uma boa nova o fato de que boa parte da população de países, como o Brasil e os Estados Unidos, tenha reavaliado a importância da pesquisa acadêmica nesse tempo de pandemia. Considero que esta é, sim, de certa medida, uma boa nova. Se devemos certamente lamentar o epistemicídio que varreu da face da Terra vários sistemas de conhecimento na esteira da colonização europeia, devemos estender nosso lamento a todo e qualquer desperdício de conhecimento e experiência preciosos para a humanidade, como penso que podemos dizer das ciências acadêmicas, dos conhecimentos, das experiências acadêmicas. Dito isso, é preciso examinar o discurso pró-ciência que tem emergido pelo globo afora com cuidado. De qual ciência se está exatamente falando? Não é difícil ver que a tendência é falar-se das ciências biomédicas, sobretudo ou até mesmo exclusivamente. Entretanto, se a gente examinar a abordagem da pandemia, vamos poder ver como a necessidade de uma visão mais integrativa, mais interdisciplinar e transdisciplinar foi se desdobrando no efeito dominó com a contribuição de diferentes campos do conhecimento e também de diferentes atores sociais. Uma primeira lição, então, é que embora se trate também de valorizar as ciências biomédicas, não se trata de reconhecer apenas o valor delas, mas de toda uma diversidade de campos acadêmicos, da filosofia e ciências sociais, da ecologia e psicologia, entre muitos outros exemplos. Para lidar apropriadamente com a Covid-19, é fundamental uma visão sistêmica, que tem em conta uma rede complexa de sistemas e subsistemas sociais e ecológicos interconectados, o que implica necessariamente a participação de muitos atores sociais. Não se trata, pois, de valorizar somente as ciências acadêmicas, mas toda uma diversidade de conhecimentos e experiências e suas respectivas epistemologias. Gostaria, contudo, de ir além do que concerne a valorização de diferentes campos acadêmicos e formas de conhecimento, assim como de sua integração por meio de práticas inter- e transdisciplinares, para convencê-los de que a política pós-verdade, que se espalha como uma outra pandemia ao redor do globo, torna essas práticas inter- e transdisciplinares ainda mais necessárias. É largamente aceito que a pesquisa científica não é uma atividade livre de valores, não é uma atividade neutra. Aqui interessa-me enfocar a ideia de que o papel dos valores na pesquisa científica não implica que seja impossível a objetividade, mas transforma substancialmente nosso entendimento do que seja a objetividade. Mas qual seria, no entanto, o proveito de apelar a ideia de objetividade ao discutir a política pós-verdade? Parece-me que este é um conceito importante para estabelecer uma distinção de conhecimento e opinião, que é fundamental para lidar com o mundo da pós-verdade. Para considerarmos um exemplo relativo à Covid-19, é preciso distinguir com clareza entre o que significa ter conhecimento sobre a eficácia e a segurança do uso de uma droga como a hidroxicloroquina para prevenir ou para tratar a doença e o que significa ser da mera opinião de que essa droga é eficaz e segura. Isso é tanto mais importante quanto mais poder uma pessoa tem para impor a sua opinião aos outros. Como entender, então, a objetividade do conhecimento diante do papel dos valores na sua produção? Interessa-me aqui o entendimento da objetividade como atributo social, isto é, de uma comunidade de produtores de conhecimento de uma comunidade que eu direi daqui para frente epistêmica. Desta perspectiva, proposta, por exemplo, pela filósofa da ciência, Helen Longuino, não somente a objetividade não é o mesmo que neutralidade, mas demanda, ao contrário, que os vieses de diferentes pesquisadores sejam reconhecidos e expostos na comunidade epistêmica, de modo que possam ser submetidos à crítica coletiva. Então, não somente a objetividade não é o mesmo que neutralidade, mas a suposição equivocada de uma neutralidade mina a possibilidade efetiva de conhecimento objetivo, entendido como atributo social. Num contexto necessariamente carregado de valores, a melhor garantia da objetividade é a crítica mútua e sistemática numa comunidade epistêmica. Mas, como também destaca Longuino, nem toda a comunidade epistêmica é capaz de produzir conhecimento objetivo. Nas palavras dela, é necessário que a comunidade utilize um método de investigação que possa ser considerado objetivo na medida em que permite crítica transformativa. E essa é uma palavra-chave para a gente, crítica transformativa. Quais critérios poderíamos usar para estabelecer se uma dada comunidade epistêmica é capaz de crítica transformativa? Longuino propõe os seguintes critérios. Primeiro, a crítica deve ser parte essencial da produção de conhecimento pela comunidade epistêmica. Segundo, a comunidade deve compartilhar um conjunto de valores cognitivos usados para avaliar afirmações sobre o mundo. Terceiro, a crítica deve ser capaz de transformar as práticas cognitivas e epistêmicas da comunidade, ao menos no longo termo. Quarto, deve haver igualdade de autoridade intelectual entre membros qualificados da comunidade. Então, no sentido de uma objetividade social, interativa, não no sentido de neutralidade, ou de algum compromisso ingênuo com relações de espelhamento entre conhecimento e mundo, podemos apelar para a objetividade e, ao mesmo tempo, reconhecer relações dialéticas entre valores sociais e produção de conhecimento. Permitam-me elaborar um pouco mais sobre a importância de tal apelo à objetividade examinando um caso emblemático que ilustra um dos aspectos centrais da política pós-verdade, a instrumentalização de fatos para propósitos meramente políticos e não epistêmicos. Quando Donald Trump afirmou que a hidroxicloroquina seria supostamente, abre aspas, uma das maiores viradas de mesa na história da medicina, fecha aspas, está lá no Twitter dele para quem quiser ver, incitando outros governantes a também defender a droga, ele estava exatamente instrumentalizando um fato, nesse caso científico, com propósitos políticos. A base para sua afirmação foi um teste clínico controlado, mas não randomizado e de rótulo aberto, ou seja, tanto os pesquisadores quanto os participantes tinham acesso a informações sobre o tratamento, realizado pela equipe do pesquisador francês Didier Raul. Este não é o padrão esperado de um teste clínico de alta qualidade, na medida em que randomização e uso de duplo cego são importantes para controlar vieses no estudo. Pode-se defender, contudo, que numa situação urgente, como a de uma pandemia, os padrões de um teste clínico podem ser um pouco relaxados. No entanto, uma série de duras e convincentes críticas mostrou que as limitações e falhas metodológicas desse estudo iam além do aceitável, mesmo dada a urgência da situação, e, portanto, as evidências produzidas carecem de qualidade suficiente. A instrumentalização política dos achados desse estudo teve impactos muito sérios. Ela levou à falta do medicamento para pacientes que usam para tratamentos bem estabelecidos e aprovados, por exemplo, pacientes de lúpus eritematoso sistêmico. Outra consequência importante foi a criação de um falso sentimento de segurança nas populações de diferentes países e diminuiu a adesão à medidas de saúde pública, que nesse momento constituem os únicos meios bem estabelecidos para conter a pandemia, como o distanciamento físico. A promoção imprudente da hidroxicloroquina como tratamento e profilaxia da COVID induziu a automedicação, especialmente séria, numa situação que as pessoas se sentem tão ameaçadas que podem entender como bala mágica um medicamento que pode causar sérios efeitos colaterais, como arritmias ventriculares graves, e cuja overdose é muito perigosa e de difícil tratamento. A apreciação exagerada de Trump sobre o medicamento foi seguida por casos de intoxicação e morte nos Estados Unidos e na Nigéria. É uma ironia trágica que apenas quatro dias, antes de um homem morrer no Arizona por intoxicação com cloroquina, Trump tenha dito, abre aspas, o bom é que ela existe há muito tempo, então sabemos que se as coisas não saírem como planejado, não matará ninguém. Fecha aspas. O caso da cloroquina ilustra também a necessidade de uma educação científica que promova melhor entendimento de como a pesquisa científica funciona. Essa necessidade é evidente quando as pessoas defendem o medicamento com base em números diminutos de pacientes que teriam melhorado com seu uso. Ora, sem o uso de metodologias apropriadas, utilizando amostras suficientemente grandes e procedimentos como controle de variáveis, randomização e duplo cego, não é realmente possível deslindar relações de causa e efeito entre um medicamento e uma cura, especialmente no caso de doenças virais, e mais especialmente ainda, quando as pessoas recebem, como é exigido pela situação clínica, não somente um medicamento em estudo, mas uma série de intervenções para suporte à vida, bem como outros medicamentos combinados ao medicamento em estudo. Não espanta, então, que as promessas da cloroquina não se viram realizadas. Para citar apenas um exemplo que contradisse as expectativas depositadas sobre essa droga, podemos considerar um estudo que apareceu dia 3 de junho, no qual se testou o uso de hidroxicloroquina na profilaxia ao coronavírus causador da COVID. Este foi um estudo que obedeceu a critérios metodológicos rigorosos, utilizando placebo como controle, randomização, duplo cego, incluindo uma amostra de 821 participantes assintomáticos. Os achados indicaram que a hidroxicloroquina não é capaz de prevenir a doença. Ao que parece, nenhuma virada de mesa na história da medicina está tendo lugar, mas apenas uma apreciação hiperbólica da funcionalidade da hidroxicloroquina para enfrentar a pandemia. Este caso permite ilustrar a importância da distinção de conhecimento e opinião, particularmente nos tempos da pós-verdade. Vimos anteriormente que essa distinção pode ser apoiada no apelo à objetividade como atributo social. Me permitam agora retomar esse ponto para argumentar que a situação não é tão simples quanto parece e, portanto, a gente tem que aprofundar a discussão. Mesmo sendo possível o conhecimento objetivo assentado sobre o caráter social do trabalho científico, há um problema. Não há uma comunidade, mas muitas comunidades acadêmicas, comprometidas com valores e interesses distintos. Conhecimentos disciplinares trazem orientações sociais conflitantes, comprometidas com valores e interesses conflitantes. Além disso, diferentes atores sociais podem se apropriar do conhecimento disciplinar que melhor serve aos seus próprios interesses. E assim, em vez de fornecer orientações robustas para resolver problemas socioambientais, o apelo às ciências acadêmicas pode até mesmo piorar os debates a seu respeito. Não é difícil encontrar exemplos dessa situação. Aquecimento global, manejo de resíduos nucleares, perda de biodiversidade, biotecnologia agrícola. Em todos esses casos, a produção de corpos consideráveis de conhecimento científico, com a intenção de resolver disputas políticas e fundamentar uma tomada de decisão informada e efetiva, foi acompanhada por controvérsia política crescente. Nesses casos, as ciências terminam por se situar no centro do debate, em vez de conduzir a sua resolução. Isso acontece porque tanto aqueles que defendem certa linha de ação podem reivindicar uma justificativa com base em alguma ciência, quanto aqueles que se opõem à linha de ação podem invocar a incerteza científica ou reivindicar achados científicos rivais. Por que isso acontece? Porque a realidade é tão rica e tão complexa que permite uma enorme diversidade disciplinar, institucional e metodológica nas práticas científicas. Trata-se do que o professor Boaventura denomina pluralidade interna da ciência. As comunidades científicas apresentam essa riqueza mediante uma proliferação de fatos descritos e explicados de uma diversidade de lentes disciplinares. Esses fatos podem fornecer apoio legítimo a um espectro de posições políticas rivais. Assim, em temas controversos, como as questões socioambientais, que incluo a pandemia como questão socioambiental, a pesquisa científica se torna inevitavelmente politizada. Temos aí uma incerteza que deve ser entendida não em termos de limites na compreensão científica, mas de falta de coerência entre compreensões científicas rivais amplificada pelos contextos políticos, culturais e institucionais das práticas científicas. O fato de que há muitas comunidades acadêmicas com diferentes lentes disciplinares, que são também diferentes lentes normativas, torna a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade ainda mais fundamentais. Se orientações socialmente robustas haverão de ser derivadas das ciências acadêmicas, por exemplo, sobre como prevenir e tratar uma infecção como a COVID, será preciso estender a comunidade acadêmica de forma interdisciplinar, e será essencial o debate sobre diferentes valores e interesses em jogo nas diferentes lentes normativas das disciplinas. Não sendo jamais livres de valores, essas orientações socialmente robustas que poderão resultar dessa comunidade estendida serão, no entanto, orientações maturadas para um processo social de debate numa comunidade capaz de absorver críticas e reformular posições. Essa é que está a uma utopia. Contudo, isso não é em si um problema, porque a função princípua de uma utopia não é realizar-se, mas fornecer um ideal regulativo que torne nossas práticas cognitivas e epistêmicas, no aqui e no agora, de melhor qualidade, bem como normativas e socialmente mais justas. Gostaria, para ir me encaminhando para o final, de retomar o argumento de Catherine Farrell de que política pós-verdade e ciência pós-normal estão intimamente relacionadas. Isso está no artigo que está no pré-lo na nossa epistemology, a partir de abril desse ano. Então, Farrell considera uma distinção entre dois tipos de situação de ciência pós-normal, que nos é útil para pensar práticas científicas em tempos de pandemia. As situações de primeira ordem, para usar a terminologia dela, dizem respeito a colaborações intencionais realizadas dentro da academia para abordar problemas complexos de maneira interdisciplinar. E nessas situações estão combinadas expertise técnicas, mais ou menos comparáveis em termos ontológicos e ou metodológicos. Por exemplo, como calcular com precisão as taxas de mortalidade da COVID é um exemplo de situação de primeira ordem. Agora, o problema são as situações de segunda ordem, elas são muito mais complexas. Elas são exercícios colaborativos, que podem ser intencionais ou circunstanciais, que se estendem para além das ciências acadêmicas, tornando-se transdisciplinares e conectando debates científico e político. Por exemplo, a questão sobre se o controle da pandemia deve ser feito por isolamento físico ou por outras vias que tenham menor impacto econômico, ou ainda, se não seria preciso superar a própria dicotomia de saúde humana e saúde econômica, implica uma situação de segunda ordem. Um aspecto notável dessas situações é que elas frequentemente envolvem a ausência de acordo entre as partes interessadas acerca de qual é, afinal, o problema a ser resolvido. Conter a pandemia, preservar a economia, encontrar algum termo de compromisso entre ambos. Esse desacordo é possível em torno de qual é o problema, porque o reconhecimento de que algo seja um problema não é dado. Problemas não saltam aos nossos olhos naturalmente, mas sim porque são reconhecidos como tais, como problemas, contra um pano de fundo de conhecimento, valores e interesses. Então, numa situação politicamente contestada, não é difícil que os problemas se tornem perversos, fazendo referência aqui ao conceito na literatura anglo-saxã de wicked problems. Isto é, problemas nos quais há desacordo amplo sobre qual é, afinal de contas, o problema. Parece-me que entender a COVID-19 como um problema perverso permite interpretar de maneira relevante o que está ocorrendo em muitos países ao redor do mundo, como o Reino Unido, Estados Unidos, o Brasil. Quando não há enunciação do problema que se mostre consensual numa extensão significativa, a busca por soluções se torna aberta e as diferentes partes interessadas competem entre si para emoldurar o problema e tentam emoldurar o problema de uma maneira que conecte diretamente a sua solução preferida ao seu entendimento preferido do problema, assim como satisfaçam seus próprios interesses e valores. Ora, já seria de uma enorme complexidade, já haveria muitas restrições, buscar soluções para controlar e eventualmente superar a pandemia, bem como para reconstruir a estrutura social e econômica dos países, de preferência numa relação menos predatória com sistemas ecológicos. No entanto, quando a pandemia se configura como um problema perverso, a situação é ainda pior. Não há sequer um entendimento integrado das soluções possíveis e das restrições que elas enfrentam. O problema, o espectro de soluções e as restrições que as afetam seguem mudando de maneira complexa à medida que as muitas partes interessadas fracassam na comunicação, na integração de suas perspectivas e na ação consertada. Em vez de uma abordagem integrada, o que encontramos é uma série de soluções parciais, propostas de diferentes perspectivas, defendidas por diferentes partes interessadas, todas elas mostrando-se inevitavelmente incapazes de lidar com os dilemas complexos colocados pelo problema perverso. O que fazer, então, nesse caso? Eu sugiro que nesse caso é necessário estender a comunidade epistêmica para além da academia, incluindo uma diversidade de atores sociais, para debater o enquadramento do problema, as soluções alternativas, para debater as ontologias e metodologias para que seja possível entendê-las para além de sua incomensurabilidade em busca de diálogo e aprendizagem bútua. Isso não implica que se deixe de lado a natureza política da situação. Antes, implica que os próprios aspectos políticos normativos sejam colocados em debate aberto. Não se faz menos política em uma situação transdisciplinar. Na verdade, se faz mais política e com maior qualidade. É exatamente essa política de maior qualidade que pode levar à superação da política pós-verdade, assim como nos vacinar contra a instrumentalização dos fatos. Agora, não há dúvida que isso demanda dos cientistas, e aí especialmente dos cientistas naturais, atitudes e práticas para as quais não temos sido formados. Frequentemente, pensamos a ciência como livre de valores, assim como pensamos os fatos que a ciência estabelece como livres de valores. Contudo, notem, é precisamente a sacralização dos fatos científicos, como se fossem revelações neutras da natureza e assim fossem objetivos no sentido ingênuo do termo, que torna a instrumentalização dos fatos possíveis. Embora frequentemente se denuncia a pós-verdade como anticientífica, paradoxalmente, ela se torna possível devido à maneira de entender a ciência que se tornou dominante na modernidade, inclusive na formação dos próprios cientistas. Ademais, pretender neutralidade não torna os cientistas menos políticos, ao contrário, os torna mais facilmente manipuláveis politicamente. Assim, assumir o papel dos valores nas práticas científicas pode nos tornar mais capacitados para lidar criticamente com a maneira como os fatos são estabilizados nas ciências, tornando os fatos menos sujeitos à instrumentalização e os cientistas menos sujeitos à manipulação. Outra atitude necessária aos cientistas para lidar com questões controversas e perversas é uma postura mais dialógica em relação a outras formas de conhecimento. Cientistas acadêmicos frequentemente assumem uma visão hierárquica do conhecimento, colocando as ciências naturais acima das ciências humanas e sociais e todas as ciências acima de toda e qualquer outra forma de conhecimento. Agora, se a gente pensar, por exemplo, em uma questão como o uso efetivo de medidas de saúde pública, podemos perceber a necessidade de uma relação mais dialógica com outros atores sociais e outros sistemas de conhecimento. Não são somente modelos de teorias científicas que são necessários para lidar com saúde pública, mas uma diversidade de conhecimentos. Vou citar só um exemplo. O saber situado de líderes comunitários sobre as dinâmicas e os comportamentos de suas comunidades é essencial para que se implantem medidas como o distanciamento físico ou se entendam os limites de medidas como o distanciamento físico para controlar a pandemia. Então, a gente tem que enfrentar um problema. A valorização das ciências acadêmicas, que eu disse que era uma boa nova no começo, pode facilmente descambar em cientificismo, no sentido de que o conhecimento científico acadêmico seria supostamente o único conhecimento válido, ou ao menos que ele seria necessariamente mais válido que qualquer outra forma de conhecimento, ou ainda que o conhecimento acadêmico deveria dominar plenamente a arena das decisões sociais. De uma perspectiva política, isso implica atingir nossas democracias contemporâneas e já ando muito sitiadas com a ariete da tecnocracia. De uma perspectiva epistemológica, implica negar a diversidade de sistemas de conhecimento e epistemologias produzidas pela humanidade. Sim, é verdade que podemos saudar o reconhecimento do valor dos conhecimentos das experiências das ciências acadêmicas nesse tempo de pandemia, especialmente quando comprometidas com que Rio Leis se denomina valores viáveis, justiça social, respeito pelo espectro amplo dos direitos humanos, sustentabilidade ambiental, equidade dentro das e entre as gerações e democracia participativa. Mas devemos também reconhecer e valorizar a diversidade de sistemas de conhecimento que se espalha pela história da humanidade. Devemos celebrar a ecologia dos saberes que sobreviveram aos tempos modernos, não obstante o epistemicídio que se seguiu à colonização. Uma comunidade epistêmica estendida, capaz de superar a política pós-verdade e a instrumentalização dos fatos, deve incluir em suma não somente atores acadêmicos, mas uma diversidade de atores sociais, detentores de sistemas heterogêneos de conhecimento. Pensar esta comunidade estendida nos conduz de novo às interfaces entre políticas, ciências e epistemologia. Afinal, os sistemas de conhecimento estão tipicamente envolvidos em relações desiguais de poder. Por fim, podemos nos perguntar como seria uma comunidade epistêmica capaz de integrar sistemas de conhecimento de uma maneira objetiva. Aqui eu retorno aos critérios longuíneos e modifico-os de maneira a demandar que uma tal comunidade seja, primeiro, aberta a crítica de atores sociais que são detentores de um ou outro do sistema de conhecimento e integração. Segundo, capaz de absorver as críticas de modo a transformar suas próprias práticas cognitivas e epistêmicas postas em ação na integração dos conhecimentos. disposta a construir valores cognitivos partilhados pelos membros da comunidade transdisciplinar emergente, resultando esses valores da participação intelectual, mas essencialmente afetiva, nas experiências uns dos outros, de modo que suas práticas epistêmicas sejam nutridas por uma empatia intercultural emergente na nova comunidade em constituição. E quarto, comprometida com a igualdade da autoridade intelectual de todos os membros igualmente qualificados da comunidade emergente, sejam oriundos de uma ou de outra das comunidades epistêmicas originais. Parece-me que a constituição de tais comunidades epistêmicas estendidas para além da academia, capazes de crítica transformativa e objetividade interativa, pode ter um papel importante no que Boaventura chama de globalização contra a hegemônica. Pode parecer muito a ser feito, até pode parecer impossível, mas relembro que as utopias não servem para ser realizadas no futuro, mas para orientar nossas práticas, atitudes e ações no presente. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado Charbel. Eu gostaria antes de mais começar por perguntas simples e por perguntar realmente se para nós, ou muitos de nós, que no SESH temos vindo a trabalhar nas epistemologias do Sul, se efetivamente este tempo é um tempo bom ou um tempo hostil para as epistemologias do Sul. Porquê? Porque, obviamente, nós, nas epistemologias do Sul, fazemos duas grandes pretensões. A primeira é que a ciência é muito importante e a ciência é muito importante da ciência moderna, mas não é a única forma de saber existente. há outras formas de saber que são, que devem ser validadas de acordo com os critérios próprios desses saberes e não pelos critérios científicos e que realmente esta é uma realidade que é muito fundamentalmente negada nos tempos dois. Em segundo lugar, a ideia de que vivemos em sociedades capitalistas, colonialistas e patriarcais e de alguma maneira a ciência enquanto sistema de conhecimento hegemónico tende a reproduzir essas formas de dominação e o problema é de saber como é que nós podemos utilizar de uma forma contra-hegemónica a própria ciência moderna. Nós temos o partido da hipótese que a ciência moderna só pode ser biomédica ou outra, pode ser utilizada contra-hegemonicamente na medida em que é utilizada juntamente com outros saberes na comunidade. E aqui levantam-se vários problemas como podem ver desde há muito tempo eu não vou entrar na questão da objetividade e neutralidade porque é uma questão que nós temos trabalhado muito temos escrito muito sobre isso e portanto mostramos efetivamente que não faz sentido essa distinção é obviamente para disfarçar objetivos políticos e não para afirmar os objetivos políticos. E portanto para nós isso não tem sentido porque a ciência tem que ser validada não só e todos os saberes não só em função dos seus critérios próprios de legitimação mas também pelo que contribuem para as lutas sociais de resistência contra o capitalismo o colonialismo e o patriarcado e outras dominações estas são aquelas que consideramos permitidas. É um tempo bom para este tipo de reflexão ou é um tempo mau? À primeira vista é um tempo mau. Porquê? porque nós vemos de repente nos noticiários de todos os países nos jornais de quase todos os países os cientistas sempre presentes os cientistas das ciências biomédicas infectologistas epidemiologistas ciências médicas em geral biomédicas em geral e naturalmente controlando ou falando sobre a situação e portanto dá-me a impressão que estamos exatamente no momento de uma certa orgia científica servida ao público como a melhor alternativa e obviamente que é a melhor alternativa quando nós verificamos que líderes de direita e de extrema direita sejam eles Bolsonaro ou Trump tudo fazem para desprestigiar e deslegitimar a ciência então se a gente está do lado da ciência está do lado destes cientistas esta é a dificuldade que nos encontramos neste momento porquê? porque a situação é uma situação paradoxal é paradoxal porquê? porque por um lado trouxe a ciência para a primeira página de todos os jornais e isso é muito importante para os judiciários etc por outro lado ela mostrou a fragilidade da ciência ela mostrou que as ciências biomédicas têm muitas fragilidades sobre os dois exemplos não foi Trump mas o seu conselheiro para as pandemias que disse inicialmente que esta pandemia era uma gripe que era uma coisa que ia passar e que se calhar com o aumento da temperatura ela ia desaparecer não foi o Trump foi um cientista reconhecido e que é hoje o conselheiro e continua a ser esse conselheiro a Suécia preferiu dar toda a prioridade a um epidemiologista para o qual o confinamento era uma forma desadequada em relação à realidade sueca e que nós pendem atenção o distanciamento social que é já habitual na sociedade sueca era melhor que efetivamente não se fizesse confinamento bem quando olhamos para o número de mortos na Suécia e em Portugal vemos que Portugal com o confinamento temos mais ou menos a mesma população e poupou-se muito mais vidas e claro quem morreu quem é que morreu na Suécia foram os suecos de olhos azuis e louros não foram imigrantes refugiados que estavam a cuidar das pessoas que morreram nos lares portanto aqui começamos a ver o que é que está por baixo do discurso normal digamos oficial da ciência começamos a fazer aquilo que a gente diz nas epistemologias do solo uma sociologia das ausências isto é o que é que não é discutido o que é que não é referido uma das coisas que não é referida é esta é que realmente gráficos que todos os dias são apresentados e estatísticas em todo o mundo não são ciência são uma maneira para disfarçar o desconhecimento que temos dos processos científicos é sempre assim não é de agora não é de agora nós a que vínhamos desde há muito tempo a dizer que a economia é uma coisa muito demasiado séria para ser entregue exclusivamente aos economistas até eu diria que se calhar uma pandemia é uma coisa muito demasiado séria para ser entregue completamente aos cientistas porquê? porque os gráficos é obviamente a forma de nós podermos analisar comportamentos do vírus pois claro mas onde é que são as causas? Onde é que está a dinâmica da sua própria propagação? Há um desconhecimento enorme estamos perante uma situação nova e portanto nem sequer surpreende que muitos cientistas tenham cometido o erro do tipo dos que o falso se cometeu é perfeitamente normal para nós que trabalhamos há muito tempo na sociologia da ciência estudamos na ciência enquanto se faz e não a ciência feita e eu recordo que está aqui a ouvir-nos o querido amigo a Gleisi que tem colaborado comigo ao longo de muitos anos era uma ciência que recolhe de outros conhecimentos é feita de certezas é feita de dúvidas é feita de controvérsias e portanto nós temos que ter em atenção que a ciência revelou verdadeiramente a sua fase a sua face e a sua verdadeira natureza e portanto é nessa base que nós tentamos mostrar que por um lado talvez realmente na aparência muita gente fica um pouco encantada com todo este predominio da ciência finalmente a ciência predominou nós temos que fazer sempre uma hermenêutica de suspeita isto é que ciência que está a dominar que atitude epistemológica está a dominar uma que pode estar a dominar é exatamente o positivismo mais estreito da ciência para o qual aliás os gráficos e o suposto rigor das estatísticas muitas vezes contribuem não é verdade e portanto é isso aliás no outro dia no seminário eu discuti já isso no que respeita às ciências sociais porquê porque realmente talvez agora nós quando falamos da ciência da pandemia talvez devamos discutir também a ciência depois da pandemia e essa ciência depois da pandemia pode ser uma ciência muito mais positivista do que aquela que existiu até agora é evidente que os casos que o Charbel citou são casos de má ciência nós temos vários obviamente que mostram testes que não não houve realmente o duplo cego não houve randomização testes que foram mal feitos também ocorreu mesmo com o ibuprofeno por exemplo uma série das histórias são muitas obviamente então onde é que vem essas histórias? aqui vem outra coisa que nos leva a uma hermenéutica da suspeita é que para nós a ciência tem estado muito ligada com o capitalismo com o colonialismo e com o patriarcado então a primeira coisa é de vermos que realmente neste momento a situação que a gente tem de estarmos completamente sem defesa para esta mutação deste coronavírus que não é totalmente novo é uma mutação é que realmente nós podíamos eventualmente já ter uma vacina porque em 2016 os investigadores do Texas chegaram praticamente à solução de uma vacina para este tipo de coronavírus acontece que não era rentável para as empresas que dominam hoje a produção de vacinas nós assistimos nos últimos 40 anos à privatização dos laboratórios que produzem a ciência médica e produzem a investigação para a ciência médica é uma situação completamente abusiva porque como sabemos que grande parte da pesquisa fundamental que serve de base às vacinas ou aos tratamentos é feita em universidades públicas segundo as regras do conhecimento público acessível à comunidade científica as grandes empresas de biotecnologia e farmacêuticas apropriam-se desse conhecimento terminam não fazem aplicações comercializam e têm lucros absolutamente fabulosos com isso e é por essa razão que nós temos esta situação portanto a ciência está a mostrar também a sua ligação ao capitalismo e portanto nós poderíamos aproveitar esta ocasião para mostrar bem é a altura de mostrar que o rei vai nu nós podíamos ter como podíamos ter aliás para outras epidemias anteriores que não tiveram e não tiveram até agora a vacina porque realmente eram epidemias de pobres do sul se nós virmos bem se nós virmos bem a grande parte da impreparação no norte global para se defender desta pandemia resultou naturalmente da privatização dos serviços de saúde como sabemos a Itália e a França são bons exemplos nisso os Estados Unidos nunca teve um serviço público de saúde mas da arrogância do norte o norte foi treinado para invadir não para ser invadido invadiu os povos todos a partir do século XVI com o colonialismo e portanto treinou-se na invasão praticou a guerra biológica a guerra biológica os vírus a varíola foi utilizada pelos espanhóis pelos portugueses e pelos americanos para liquidar os povos índios e portanto este tem uma experiência a invadir não tem a experiência a serem invadidos e no momento em que são invadidos ficam perdidos mostra a mesma fragilidade de que os povos que alguma vez invadiram os Estados Unidos é um caso patético o país que pode destruir o mundo várias vezes que o seu poderia militar não é capaz de se defender de uma coisa tão pequena como um vírus e nem produz nem sequer máscaras nem sequer as luvas nem sequer os ventiladores para defender a população portanto isto mostra que há aqui uma relação da ciência com o capitalismo que deve ser desfeita uma outra é que afloraram ao longo deste tempo também as questões da relação com o colonialismo é preciso ver que houve muitas dimensões que não só na pandemia em geral no conceito de valor da vida o que os conselhos médicos por exemplo fizeram em vários países acerca de qual é o valor da vida eles fizeram hierarquias extraordinárias que são extremamente problemáticas e que foram usadas no passado para a chamada medicina humanitária em que escolher quem pode viver é a mesma coisa que escolher quem vai morrer os italianos viram isso muito bem a quem entregar o ventilador o ministro da saúde que já o tais do Brasil a certa altura disse pois claro a um velho não se dá o ventilador se há um novo que precisa do ventilador o velho pode estar a tomar conta dos netos da família todos extremamente produtivo mas esses são os critérios não podemos esquecer que houve uma tentativa em França de fazer os testes da vacina com os povos africanos porquê? exatamente por uma questão de colonialismo puro e capitalismo é que a vida de um africano é menos valiosa portanto se houver algum problema de efeito colateral as empresas de seguros as companhias de seguros não pagam tanto e portanto a ideia é que vamos testar nos africanos que eles são subjento quem conhece as epistemologias do sul viu imediatamente aqui a linha abissal a linha abissal está absolutamente clara aqui portanto e são exemplos que mostram que efetivamente esta ciência mostra todo o seu esplendor e mostra toda a sua fragilidade e é nessa fragilidade que a gente sempre esteve porque é da fragilidade que faz a força como eu sempre tenho escrito há muito tempo a validade da ciência e o que nós somos de cientistas sociais é tanto mais forte e tanto mais valiosa quanto melhor nós reconhecemos os nossos limites o problema é quando estes não reconhecem e normalmente não se reconhecem por interesses que não têm nada a ver com a ciência são os interesses das empresas das farmacêuticas das companhias de seguros não é os cientistas em si mesmos eles sabem e elas sabem das limitações portanto nós temos aqui uma oportunidade para podermos ver tudo isto ora bem mas há ainda outros problemas relacionados com estes um deles é exatamente a relação entre a ciência e os outros conhecimentos posso dizer afinal para que conhecimento indígena para que o conhecimento que lhe embola para que o conhecimento da medicina e à Iurveda para que estes conhecimentos de medicinas alternativas ou aos conhecimentos populares vem a pandemia e todos vão ao médico ninguém pensa ir para o outro lado se não refugiar-se na medicina aqui nós temos que ver efetivamente primeiro que são poucos no mundo ao contrário do que se pode pensar que tiveram o benefício de ir ao médico de ser tratados porque a grande maioria não está a ser tratada de maneira nenhuma estamos a falar da maioria da população mundial e portanto inclusivamente essa maioria utilizou muitas vezes e tem que utilizar outras medicinas para se refugiar que são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde nós sabemos que a medicina alopática biomédica moderna é muito importante para as condições agudas obviamente não para as condições crónicas e mesmo para as condições crónicas mesmo para as condições agudas há muitas coisas como exatamente o Charbel acabou de identificar onde os conhecimentos populares indígenas são muito importantes e portanto não é muito fácil isso é uma coisa que não vamos poder certamente fazer hoje aceitar com muita facilidade a distinção entre conhecimento e opinião porque essa foi uma das distinções que fez com que se delegite em massa todo o conhecimento popular todo o conhecimento isso é uma opinião não vale outra coisa agora a opinião dos oprimidos é uma coisa a opinião dos opressores é outra e portanto a opinião não pode ser descartada sem mais porque senão estaríamos a perder a própria esfera pública e portanto o pluralismo interno da ciência e como estão a ver eu complemento sempre o pluralismo interno com o pluralismo externo isto é com os outros conhecimentos portanto e também a pós-verdade é um conhecimento muito problemático é evidente que ela tem um contexto daqueles que procuram falsificar a verdade com outros objetivos que não sejam os objetivos científicos agora há muita pré-verdade na ciência não há pós-verdade na ciência porque a ciência nunca tem a verdade a ciência tem a busca da verdade o que caracteriza a ciência é a busca da verdade porque se a verdade fosse uma coisa um valor que se realiza então era sempre a mesma era e terra não é o que é verdade hoje amanhã é a mente já foi derrotada a teoria é a busca da verdade que caracteriza a ciência isto é que mostram as hipotermologias do sul e mostram isto muito bem agora o problema é o seguinte os outros saberes estão a ser não apenas como remédio estão a ser muitas vezes utilizados pelas comunidades estas que o Charbel mencionou hoje que eu tenho terminado a trabalhar na Colômbia na Argentina estão a trabalhar veja o exemplo extraordinário de uma favela de São Paulo que é Parisópolis e o trabalho que está a ser feito trabalho de organização comunitária trazendo todas as energias da comunidade para aqui agora o problema é o seguinte é que neste momento e esse é o perigo do novo positivismo que vem por aí que é o seguinte bem se nós realmente tivermos estas atitudes que mostram que os limites da ciência é a melhor maneira de validar a ciência e pôr-la na articulação com os modos de dominação e tentar saber em que medida que ela pode contribuir para os superar nós estamos a abrir mão de certezas que podem ser apropriadas pela extrema direita pelos negadores da ciência pelos negacionistas e aí temos obviamente os terraplanistas que estão agora no Brasil em pantes o Brasil é um caso de laboratório de negacionismo não só da pandemia da gravidade da pandemia como também da terra ser redonda ou não é o terraplanismo portanto nós estamos hoje com problemas deste tipo então qual é a relação entre as nossas dúvidas epistemológicas e as destes é que esta ciência reacionária esta atitude reacionária perante a ciência é para destruir a ciência nós é para destruirmos um conhecimento emancipatório onde a ciência tem lugar ao lado de outros saberes são duas coisas completamente distintas não podemos confundir e vão nos querer confundir vão nos dizer estão a ver aqueles que tinham posto em casa a ciência que diziam que a ciência é problemática etc até podem pensar sobre o aventura 1987 o discurso sobre as ciências a criticar a ciência mas gente como a Gleisi muitos que me acompanharam e que colaboraram comigo no conhecimento prudente para uma vida decente sabem onde nós estivemos estivemos a lutar pela dignidade da ciência no meio de outros conhecimentos para contribuir para uma sociedade melhor é isso que eu penso que está aqui e se virmos hoje isso assim nós vemos como a sociologia das ausências tem que estar sempre presente no nosso pensamento por exemplo por que razão é que nas ciências que todos estão a ver dos gráficos das estatísticas das ciências biomédicas ao lado está um outro discurso científico que não vem para os nossos noticiários tomem atenção é aquele discurso científico que vem sendo feito há muito tempo por cientistas da ONU por cientistas de todos os países das ligações entre as mudanças climáticas e a recorrência das pandemias estão claros os estudos aí eu no trabalho no livro que estou a publicar cito os estudos que esses têm sido feitos isso nunca aparece porquê? é porque isso põe em causa as causas da pandemia põe em causa os poderes constituídos põe em causa o capitalismo o colonialismo e o patriarcado e eles não querem querem portanto que a ciência lhes sirva neste momento em que realmente os líderes políticos estão apertados com a necessidade de proteger a vida dos cidadãos e veem que não as sabem proteger e como digo quanto mais à direita se colocam menos capazes são de proteger a vida portanto nós estamos aqui que esta ausência das ciências nos podem trazer um esclarecimento maior para evitar que realmente a gente vai entrar naquilo que eu chamo o período de pandemia intermitente isto é vamos passar por abertura mas teremos que voltar a fechar vamos passar por uma segunda onda uma terceira onda uma nova mutação se não alterarmos o modelo de desenvolvimento as pandemias vão voltar se não houver nenhuma alteração no comércio dos animais selvagens as pandemias vão voltar tudo isto está a ser discutido mas não os veem nos judiciais não os veem nos jornais porquê? porque isso não interessa portanto nós temos que fazer esta abordagem para legitimar tudo aquilo que pode ser feito portanto é nesta base que eu penso que a pandemia tem aquilo que eu chamo uma trágica transparência isto é permite-nos ver muita coisa permite-nos ver que os instrumentos que temos são frágeis mas são fortes são importantes e é bom que a gente usa carinha sempre conhecendo os seus limites porque tudo que é humano é limitado e portanto nessa base nós podemos começar a desenvolver formas mais robustas tudo aquilo que há pouco nós discutíamos o Charbel e eu próprio tenho trabalhado muito sobre a questão da pluralidade interna tem que ver que a pluralidade interna da ciência foi a primeira fase do meu trabalho a segunda fase foi a pluralidade externa e essa é aquela que eu me dedico hoje mais porque eu acho que a pluralidade interna não funciona sem a pluralidade externa e portanto é isso que nós estamos a trabalhar no SESI e temos vindo a fazer portanto se isto for assim entendido eu penso que nós temos aqui uma oportunidade para fazermos um debate científico muito mais capaz com muito mais competência e não sermos levados obviamente pelas falsas evidências que podemos designar por muitos nomes mas que não tem nada a ver de sólido do ponto de vista epistemológico eu portanto em nome deste grupo agradeço muito ao Charbel agradeço muito a todos e a todas que estiveram conosco agradeço muito a Inês e ao pessoal técnico do SES que fez este seminário este webinário digamos de uma maneira competentíssima agradeço a todos e boa tarde e o resto de tarde a todos eu queria também deixar meu agradecimento para o professor Boaventura e a Inês que nos segurou aqui tecnicamente porque eu mesmo não conseguiria fazer isso sozinho com certeza muito obrigado e obrigado a todos que vieram aqui a nos assistir muito obrigado um abraço um abraço professor valeu